Se não chove, então passeamos ou jogamos bola. Tem um O aqui. Uma afirmação logicamente equivalente. Então, o problema é de equivalência. Galera, equivalência no método MPP nós ensinamos de duas formas. Nós falamos sempre o quê? Identificou que o problema é de equivalência, usa a equivalência 1. Identificou que o problema é de equivalência, usa a equivalência 1. Que a equivalência 1 é a chamada contrapositiva. Que é o quê? Nega tudo e inverte. É isso que tem que fazer. Nega tudo e inverte. Você vai negar tudo e vai inverter a ordem. Ou seja, vai ficar assim, conectivo no mundo. Aqui atrás está o quê? Passeamos ou jogamos bola. Vai vir para frente. Se não passeamos e não jogamos bola. Por quê? Para negar o O, muda para o E e nega todo mundo. Tem que negar. Não jogamos bola. Então, a que está não chove vai ser o quê? Então, chove. Está legal? Se não passeamos e não jogamos bolas, então chove. Vamos ver onde tem isso? Letra A. Se chove, está errado. Tem que ser se não passeamos. Se passeamos ou jogamos bola. Está errado. Tem que ser se não passeamos e não jogamos. Chove ou passeamos ou jogamos bola. Não chove e passeamos e jogamos bola. Não tem nada a ver disso. Letra S. Se jogamos bola e passeamos, então chove. Não é. Opa! O que eu faço, Renato? Não é equivalência 1. Se você usou equivalência 1 e não é, você usa equivalência 2, que vai ser. Ok? Então, sempre assim. Você vai identificar que o problema é de equivalência e vai meter equivalência 1, se tiver a resposta marca. Agora, se não tiver a resposta, você usa equivalência 2, que é o Neymar. O que é o Neymar? Nega na frente, muda para o ou e mantém atrás. Ok? Então, só que isso tudo, galera, nós fazemos na frase original. Aqui, ó. Essa daqui você deleta. Tem que ser na original. Primeira coisa. O C, então, vai sair, vai entrar o ou. E depois disso, você bota o Neymar para jogar. O que é botar o Neymar para jogar? É você negar da frente e manter de trás. Vamos fazer isso aqui? Vem comigo. Vamos fazer isso aqui. É equivalência 2. Ok? Lembrando que isso daqui é equivalência 1. Vamos fazer aqui comigo a equivalência 2. Como é que vai ficar a equivalência 2? Nega. Não chove. Vai ficar o quê, galera? Fala para mim. Chove. Troca para o ou. Ou, mantém atrás. Mantém é manter escrito o que está ali. Passeamos. Ou, jogamos bola. Não é? Bola. Pronto. Agora vai ter. Letra C. Chove. Ou passeamos. Ou jogamos bola. Letra C. Exatamente isso aqui. Vamos lá.